Bom dia turma, olha só, está domingo, umas oito da manhã, acabei de chegar de andar com as buchudas, aí agora está na hora de dar comida para esses frangos aqui, aí aqui está mole, aí, aí a gente vai, ei, deixa eu botar a sua comida aqui, peidona, olha só, a bicha está cheia de leite, a bicha está pingando, aí a gente vem aqui, fecha, eita, como é que eu vou fazer isso aqui, a gente fecha isso aqui assim, está vendo, aí ela fica aqui comendo, aí a gente tem aqui o Simba, Valentine e a Flower, Simba é o marronzinho, Flower é a branca e marrom e a preta, aí a gente traz tudinho, aí olha a festa, eita que chega a estar, pronto, aí isso aqui é de manhã cedinha assim, né, a gente fazendo essa alegria, aqui ó, a razão da qual a gente ainda está, como é que diz, prendendo eles, é porque ela não aceitou muito bem a branquinha, então a gente está tendo problema, porque senão a branca não mama, aí a gente fala assim, que aí a branca mama, sabe, aí ó, eu sou fã do Simba, olha, olha o oi dele, parece que tem eyeliner, como é que é que botou aquele lixo, como é, sei lá como é que diz em português, mas eyeliner é em inglês, aí aqui ó, a gente tem um do garanhãozinho, que é o rascal, aqui a gente tem cat, the big girl, o quarter horse do meu amigo, a quarter horse é uma fêmea, né, e estamos aqui dentro do nosso, do nossa colcheira que fizemos, né, tudinho, aí, quando a gente sai, está aqui as fêmeas da gente, né, essa aqui é a love bug, está prendendo, a preta e branca, é a glory, está prendendo, a filha da glory, são as duas que estão prendendo nesse ano, aí aqui está o restante da turma, esperando, essa aqui é a Ariel, aí está todo mundo aqui esperando por comida, para eu levar eles lá do lado de fora, agora se eu deixo isso aqui aberto, entra tudinho, tá, mas é o meu divertimento, de manhã cedinho, aqui com esses três peidão, o Simba, a Valentine e a Flower, tá vendo, está um dia bom, acordamos somente com zero, não está muito frio, ainda estamos com neve, talvez hoje vai ser um dia que vai ventar aqui só a gota serena, mas está aqui, ó, mostrei, mosqueteiro, somente isso tudo, só queria mostrar isso para vocês aí, tchau gente, um bom domingo, hein, tchau!